E você sabia que nem 2% da população brasileira é doadora de sangue? O problema é que a necessidade de sangue é grande durante todo o ano. Hoje, pela terceira vez, os motoristas de aplicativos de Arasatuba se uniram para doar sangue. Eles que passaram o dia fazendo corridas, eles passam todos os dias fazendo corridas, hoje pela manhã deram uma parada para realizar uma outra corrida muito mais valiosa. A corrida pela vida de outras pessoas. Cerca de 800 motoristas que trabalham no setor foram convidados a participar da iniciativa. O Hemocentro de Arasatuba abastece 42 hospitais da região e está com estoques baixos. A queda vem se acentuando desde 2015. O volume de doações despencou cerca de 30%. Existem várias formas de potencializar as pessoas a fazerem ações de ajuda ao próximo. Se inspirar na iniciativa de outras pessoas também é um caminho. E quem quiser ajudar e fazer a doação, anota aí. O Hemocentro de Arasatuba fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Aviação. Em Presidente Prudente, o Hemocentro está na rua Venceslau Brás, número 5, na Vila Euclides. Em Rio Preto, fica na Avenida Jamil Ferris Kifuri, 80, no Jardim Panorama. Em Halin, o Hemocentro de Arasatuba, Haiti caiu 80, no Jardim Panorama,ゲidades cautes, de incórdia